Música Obra em ponte sobre o rio Peixe Boi causa congestionamento por mais de 4 horas E em Nova Timoteu a manifestação e protestos acontecem dentro da Câmara Municipal Você vai ver estas e outras notícias no seu Capanema Agora que já está no ar Música Olá, muito boa tarde minha amiga dona de casa, boa tarde meu amigo chefe de família É um prazer estar mais uma vez com você hoje sexta-feira São 21 de junho de 2013 e a onda de protestos e manifestações toma conta de todo o Brasil E começa a chegar aos municípios do interior do estado Uma obra na ponte que fica sobre o rio Peixe Boi causou um congestionamento É importante destacar antes dessa reportagem que a obra que está sendo feita lá É a construção da ponte de concreto sobre o rio Peixe Boi Então, ontem desde 3 horas da tarde as pessoas tiveram que ficar esperando A única parte da ponte que está liberada Ou seja, ontem estava bloqueada desde as 3 horas da tarde para obras Mas causou um congestionamento de mais de 3 horas e quase 1 quilômetro Toninho, aqui na tela O trânsito ficou totalmente parado na entrada do município de Peixe Boi Na noite desta quinta-feira, dia 20 De acordo com algumas pessoas que esperavam desde as 15 horas O congestionamento na ponte sobre o rio Peixe Boi se deve a uma obra do local E por isso está sendo usada somente meia pista Desde as 3 horas da tarde uma fila enorme de carros começa a se formar Aqui antes da ponte que dá acesso ao município de Peixe Boi De acordo com as pessoas que estão paradas, os trabalhadores da ponte estão ocupando o espaço Já prometeram liberar desde as 3 horas da tarde De vez em quando eles dizem que daqui a 10 minutos será liberada Mas até o momento não foi liberada Já tem em ônibus pessoas que precisam chegar até a sua casa E nada de a ponte ser liberada De acordo com o programa de trabalho do governo do estado para 2013 O custo da obra está avaliado em mais de 1 milhão de reais Até agora apenas um lado já foi liberado Enquanto isso, haja paciência para chegar em casa depois de mais um dia de trabalho A gente ia porque a gente ia pegar alguns equipamentos que a gente vai fazer um culto ali Mas como está interditado, pelo visto a gente vai ter que cancelar o culto O jeito agora é ter paciência É verdade Você sabe por que a ponte está interditada? Sei porque estão batendo a estaca ali É, né? Aí o trator está no meio lá, parando Vale a pena esperar porque é um benefício para a população, né? É, vale a pena esperar Faz tempo que essa ponte está sendo construída? Faz um tempinho já E até agora? Até agora, mas está caminhando, né? Está caminhando O problema da ponte, que antes era de madeira, já foi alvo de protestos Quando os moradores daquele município exigiram a construção imediata de uma ponte de concreto Uma vez que a via é de grande importância Pois liga os municípios de Nova Timboteua e Peixe-boi a Capanema Desde que horas esperando aqui? 5 horas da tarde Desde 5 horas da tarde? Haja paciência Haja paciência aí com esse trambuco no meio aí, né? Mas vale a pena esperar Vale a pena esperar, com certeza Tem esperança que a ponte fica pronta logo? Com certeza, é Amanhã já está liberada aí Para a gente passar a trabalhar aí Já passava das 20 horas quando a ponte foi liberada E enfim, os motoristas poderam seguir viagem É, infelizmente houve esse imprevisto A nossa reportagem estava indo em direção à Nova Timboteua Para acompanhar a manifestação que aconteceu ali dentro da Câmara Municipal Quando nós fomos surpreendidos por esse enorme congestionamento Toninho, põe aí a fila de carros Muitas pessoas, alguns grupos de dança, quadrilha junina Que estariam indo se apresentar Ficaram lá parados Desde as 3 horas da tarde Esperando o único lado da pista que está liberado Esperando ficar livre para que eles pudessem passar e seguir viagem Mas como disse um dos moradores lá do município de Peixe Boi Uma das pessoas que estava esperando o desbloqueio da ponte Vale a pena esperar porque é um benefício para a população Afinal de contas, a ponte de concreto Que estava sendo esperada há tanto tempo Desde 2007 E começaram a descer nessa ponte Inclusive um dos ícones da manifestação Pela construção da ponte de concreto Sobre o rio Peixe Boi Foi vítima de homicídio Ainda esse ano No município de Peixe Boi Até agora não se sabe o motivo Mas as pessoas, os responsáveis Já estão presos Parece que foi por motivo fútil Ele foi um dos responsáveis pela manifestação A favor da construção da ponte de concreto Sobre o rio Peixe Boi E a partir daí Algumas empresas pegaram essa licitação E colocaram dinheiro no bolso E graças a Deus agora parece que vai sair De uma vez por todas A ponte de concreto sobre o rio Peixe Boi Então a gente pede um pouco de paciência Lá para os motoristas que passam por ali As pessoas que precisam usar Utilizar essa ponte para chegar Até Peixe Boi, Capanema E Nova Timboteo Paciência porque vale a pena E logo logo a ponte vai estar totalmente concluída E liberada Agora esse valor aí dessa ponte Mais de um milhão de reais Um milhão e oitocentos e poucos É muito dinheiro Espero que esse dinheiro tenha sido bem investido E que vale a pena realmente esperar Agora eu quero te falar das ofertas e promoções Da loja Radisco Magazine Festival de Smartphones Radisco Magazine LG, Nokia, iPhone, Galaxy S4 Os maiores lançamentos estão aqui Todos os preços de parcelamentos e imperdíveis Samsung Galaxy S2 Duas linhas em um único smartphone premium Android 4.0 Tela de 4 polegadas Câmera de 5 megas Por apenas R$ 79,90 mensais Isso mesmo, com R$ 79,90 mensais Você leva um Galaxy S2 Festival de Smartphones Radisco Magazine Essa é pra você Vai lá na Radisco e aproveite essas promoções Hoje é o último dia da campanha de vacina contra poliomelite Mas em Capanema a campanha continua Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho Após os nossos comerciais Não sai daí, é rapidinho De volta no segundo bloco do seu Capanema agora Já já a gente vai falar sobre poliomelite Mas antes, deixa eu te apresentar as ofertas Que você já conhece da melhor A loja Marila Neste mês de junho A Marila faz o maior arrastapé de ofertas Liquidificador Arno Faciclique Duas velocidades Uma mais cinco de R$ 17,83 Mesa Aço Nobre Granito Uma mais nove de R$ 55,00 Balcão Kits Paraná Alfa Juli Color Uma mais nove de R$ 15,90 Roupeiro de imóvel Status Com seis portas e quatro gavetas Uma mais nove de R$ 99,90 Neste São João A Marila continua sendo A loja do seu coração A loja do seu coração A loja Marila nesse mês de São João Vai lá e aproveita Hoje é o encerramento da campanha Nacional de vacinação Contra a poliomelite Porém, em Capanema Segue a campanha de vacinação Tanto nos postos da zona urbana Como também nos postos Da zona rural Toninho Aqui na tela Hoje é o último dia Da campanha nacional de vacinação Contra a poliomelite Também chamada de paralisia infantil Até o fim da manhã de ontem Dia 20 9,6 milhões de crianças Foram imunizadas A campanha nacional de vacinação Contra a poliomelite Termina hoje em todo o Brasil Mas em Capanema Continua E a previsão da Secretaria Municipal de Saúde É que a campanha continue Até o final desse mês Ou até o início do próximo mês Balanço parcial Divulgado nesta quinta-feira Pelo Ministério da Saúde Mostra que em todo o Brasil Já foram imunizadas 9.620.176 crianças Entre seis meses E menos de cinco anos de idade Que integram o público-alvo Da campanha nacional de vacinação Contra a poliomelite De acordo com dados Divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde Em Capanema Até agora foram vacinadas 3.152 crianças Entre seis meses E menos de cinco anos de idade O equivalente a 62,65% O número a nível nacional Representa 74,5% Do total de crianças Que precisam ser vacinadas E está abaixo da meta Que o governo quer alcançar De acordo com o Ministério A campanha quer imunizar 95% De 12,9 milhões de crianças Ao todo foram investidos 32,3 milhões de reais Na campanha Dos quais 13,7 milhões de reais Foram destinados Para aquisição das doses Neste ano Assim como em 2012 Crianças menores de seis meses Serão vacinadas Com a dose injetável Considerada mais segura E eficaz Pela Organização Mundial de Saúde OMS O Brasil não tem registros De paralisia infantil Há 24 anos O último caso notificado Foi em 1989 Na Paraíba Graças a Deus Estamos quase chegando Ao nível total Da erradicação Ou seja Se nós chegarmos aí Pelo menos aos 95% Que é a meta Do governo nacional Do Ministério da Saúde Nós atingiremos A erradicação total Há 24 anos Não temos mais um caso De paralisia infantil No país Graças a Deus É muito importante Cuidar da saúde Das nossas crianças E a gente parabeniza A Secretaria Municipal De Saúde Por continuar Apesar de a campanha Nacional Encerrar hoje Mas a Secretaria Municipal De Saúde Em Capanema Continua A campanha de vacinação Nos postos de saúde Da zona rural E também Da zona urbana Então se você ainda Não levou a sua criança Aproveite a oportunidade E leve lá No posto de saúde Mais próximo Da sua casa Aí no seu bairro Após os comerciais A gente vai falar Sobre a manifestação Que aconteceu No município De Nova Timboteu A nossa reportagem Esteve lá Pegando depoimentos De pessoas que participaram Acompanhando Os protestos Que aconteceram Dentro da Câmara Municipal Daquele município Tudo isso No seu Capanema Agora Após os nossos comerciais É rapidinho Fica aí Já voltamos No seu Capanema Agora Todos vocês Que estão nos acompanhando Obrigado pela sua audiência Esse já é o terceiro E último bloco Do nosso programa A detalhe O nosso programa Já está sendo Atualizado Diariamente Na internet Tá bom É só você acessar SBT Capanema .net www.sbtcapanema.net Que você vai acompanhar O Capanema Agora diariamente Na íntegra Acabou aqui Na TV Você vai acompanhar Na internet No sbtcapanema.net Anotou aí? sbtcapanema.net Deixa eu te falar Agora das ofertas E promoções Da loja A Renovar Liquidação De São João A Renovar Ou explosão De preços baixos Compre sem entrada E só comece a pagar Em agosto Todo mostruário Com desconto De 10 a 50% Armário 29 mensais Rack 15 reais Mensais Cama casal 27 reais Mensais Conjunto de cadeiras Plásticas 16 reais Mensais Liquidação De São João A Renovar Uma explosão De preços baixos Nesta quinta e sexta Não perca Vai lá na Renovar E economize Aproveite as ofertas E promoções Que a loja Renovar Te oferece E a onda de protestos Chegou ao município De Nova Timboteu Agora pasmem A manifestação aconteceu Dentro da câmara Municipal Daquele município Os vereadores Se viram encurralados Uma das reivindicações Seria Uma das reivindicações Seria A aprovação Que o prefeito Daquele município Aprove Uma lei Que foi aprovada Já passou pela câmara Um projeto de lei Que passou pela câmara De que O primeiro dia Da festa Do Migal Uma das festas Mais tradicionais Daquele município Fosse exclusivamente Para a realização De eventos evangélicos Mas parece que o prefeito Não está querendo Aprovar essa lei Apesar de que A lei já foi aprovada Por unanimidade Na câmara municipal Nós estivemos conversando Com algumas pessoas Que nos deram mais detalhes Sobre essa manifestação Sobre o protesto Que eles fizeram Lá dentro da câmara Municipal De Nova Timbotela Toninho Aqui na tela Impunidade, amado Muita impunidade Contudo eu estou representando A comunidade evangélica Dessa cidade Que ganhou no passado O direito De ter o primeiro dia Da festa do Migal Como um movimento gospel Como uma manifestação cultural De cultura gospel Ganhamos uma emenda No projeto de lei E esse dia Foi aprovado Pela câmara dos vereadores Unanimemente O prefeito Então não assinou Esse projeto Contudo Ele virou lei Porque ele passou Do prazo Ele teve um prazo De 15 dias Para se manifestar No entanto Ele não se manifestou Se tornou lei De acordo com A lei orgânica Do município Que diz Que o silêncio Do prefeito Sanciona A referida a lei O primeiro dia Da festa do Migal Que antecede A festa do Migal Na verdade Seria gospel O movimento evangélico A marcha para Jesus E nós No entanto O prefeito Não quer cumprir a lei Ele diz que essa lei Na verdade Não existe É até engraçado Ele quer passar por cima Dos poderes legislativos Também Foi votado Eu tenho a documentação Em mãos Está na câmara Dos vereadores Essa documentação E ele Definitivamente Não quer Botar Esse Esse evento Esse dia Para nós Por conta de gastos E nós sabemos Nós temos A documentação De que A festa do Migal Está custando hoje Para o município Mais de 500 mil reais Hoje Hoje a gente está dando Um avanço muito grande Porque a gente está Em conjunto Com o movimento nacional Contra essa política Absurda Que está aí Contra a PEC 37 Que vai ser votada Mas sobretudo O objetivo maior É mesmo Acordar o povo de Timoteo Para a realidade Que se vive A repressão Que se tem E não é só Nova Timoteo Não é um privilégio Só de Nova Timoteo Esse tipo de repressão Contra manifestações Contra movimentações Tanto que a associação De moradores É a única Associação de moradores No município E a gente está trabalhando Inclusive agora em agosto Constituir outras Associações Em outros bairros E criar o conselho De comunidades Então eu acho Que esse é o primeiro passo Nós nos sentimos hoje Abandonados Em termos de saneamento básico Saúde Educação Merenda escolar Que não tem Para os nossos filhos E a gente vê aí Como eles estão falando aí Que gastam em torno De 60, 70 mil Em festa domingal E 7 mil para um E 40 mil para outro 60 mil para outros E a gente vê A nossa situação A gente vê Os nossos filhos Numa situação bem difícil Até porque o meu filho Estuda em colégio Que nem na frente Tem uma casinha Para passar a chuva Ao sol Nós botamos lá E eles não aceitam Que nós cobramos deles É isso que acontece O novo Timoteu Infelizmente Parece que o projeto de lei Que foi parar Nas mãos do prefeito Não vai ser aprovado Mas segundo Disse uma das organizadoras Da manifestação O projeto de lei Passou dos 15 dias Já foi automaticamente aprovado Devido ao silêncio Do gestor municipal Agora o que me chama Atenção É que quando Esse projeto de lei Foi aprovado Na Câmara Municipal O prefeito Não fez nada Para atrapalhar E isso Num período eleitoral No ano passado Para atrapalhar Assim como aconteceu Para o Toninho Colocar aí de novo Mas a casa de leis É a casa do povo O programa está chegando ao final Quem está no berço hoje Deixa eu ver aqui Ingrid Fernanda Gomes da Silva Completa 15 aninhos hoje Parabéns para você Seus avós Seus irmãos Seus pais Edivaldo E Marci Leide Te desejam Toda a felicidade do mundo E o Naum Salatiel Está no berço hoje Completando 14 anos Sua mãe Ruth Lene E seu irmão William Te parabenizam Desejando muitas felicidades E muitas bênçãos Na sua vida A gente volta Na semana que vem Com mais um programa Capanema Agora A todos um final de semana Abençoado O programa terminou aqui Na íntegra Já está na internet No sbtcapanema.net O seu site Para você acompanhar diariamente O seu Capanema Agora E todo o jornalismo Do SBT Capanema Notícia em primeira mão A todos Fim de semana maravilhoso Obrigado minha gente Obrigado meu Deus Tchau 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 Tchau